Quem me dera que fossem naturais Mas é silicone Mas eu vou trocar Até o final do mês eu troco de novo Porque esse daqui virou Ô mulher, olha que eu acredito, hein Mas realmente Mandar o cara comer na nossa mão, né A gente tem que mandar mesmo Colocar pra comer na mão Eu sou a rainha de botar o bote pra comer na mão, né Amor, eu tô há três meses Eu tô indo pro quarto mês E tô aqui Se eu vou conseguir Eu tô aqui firme, entendeu Tô desesperada, não Close errado, pegar qualquer bofe também Meu amor, acredito que nem depois da vacina, né Porque não é porque a gente tá tomando vacina Que a gente já vai poder voltar, né Mas acredito que 2021 Não vai ser a volta Pra todo mundo, tomara que seja Meu amor, acho que o baile tem que seguir sempre, né Sejam independentes pra gente não precisar Ficar passando por coisas Que muitas das vezes a gente passa E mesmo sendo independente Cansei de passar por muitas coisas Sem necessidade Então seja independente Então eu perdi muito mais de 20 quilos, né Eu tenho profissionais incríveis Danilo, Igor Pessoas que me ajudam muito Tem a AMR também Que são os suplementos que eu tomo Que é de lá de Salvador Bem legal E aí Eu vou deixar o que eu tenho aqui E aí E aí Obrigado.